E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o segundo vídeo da parte termodinâmica E quando a gente vai falar de termodinâmica Nós vamos falar muito de vários tipos de sistemas Eles podem ser abertos, fechados, adiabáticos, uma série de coisas Mas a gente tem que entender as regiões desses sistemas Porque muitas vezes a gente vai dizer No sistema, ou na minha vizinhança, vai estar acontecendo tal processo O universo se comporta dessa forma Então a gente tem que entender cada região disso daí Isso vai ser muito importante para a gente poder trabalhar a entropia, entalpia As características de calor e trabalho, dentre outras coisas, beleza? Então eu separei aqui as três principais regiões Para a gente poder observar e analisar nesse sistema Mas ainda vai existir uma quarta que a gente vai comentar Primeiro é o chamado sistema Basicamente o sistema é a região no qual nós vamos ter a reação química Ou o processo em estudo Vamos supor, no caso de uma combustão O sistema vai ser onde está acontecendo a combustão No caso de uma mudança de estado físico O meu sistema é onde eu tenho essa mudança de estado No caso de uma dissolução ou dissociação É justamente lá que eu vou ter o meu sistema Beleza? A segunda região que a gente vai trabalhar Que é de extrema importância É a chamada fronteira E basicamente a fronteira é aquela região Imediatamente após o sistema E ele vai separar o que é sistema E o que é vizinhança Pode parecer, tipo, muito sem noção Você ter sistema, fronteira e vizinhança Mas quando a gente for caracterizar calor e trabalho Você vai ver que o conceito de fronteira Ele vai ser muito importante E temos também uma região chamada de vizinhança A vizinhança é aquela região que está além do sistema Então muitas vezes quando a gente estiver trabalhando Por exemplo, calor, trabalho, primeira lei A gente vai ver que tudo que a gente analisa São consequências que o sistema causa na vizinhança Então é mais fácil a gente analisar As variações da vizinhança do que do próprio sistema Tá certo? E se você somar tudo Você vai ter o chamado universo O universo vai ser o somatório De sistema, fronteira e vizinhança No qual ele não tem um limite Essa vizinhança pode ir até o infinito Por isso ele é chamado de universo Beleza? Então olha só esse exemplo aqui Eu peguei aqui, no caso, o carvão pegando fogo Então o sistema Que eu coloquei aqui, sistema combustão Ele basicamente vai ser justamente no meu carvão Porque ali eu tenho o processo de combustão do carvão Então o carvão entrando em combustão É o meu chamado sistema O que será a fronteira? Ora, a fronteira vai ser justamente a superfície do carvão Aquela que vai começar a ficar esbranquiçada Ou mais quebradiço Ou no caso da chama ainda vai estar em rubro Ali é minha fronteira E a vizinhança vai ser o ar que vai estar ao redor daquele carvão Incluindo o fogo Que na verdade é uma representação da energia liberada do meu sistema Veja que Para poder analisar isso daí Para poder ver como meu sistema está se comportando Eu analiso a vizinhança O fogo que está ali ao redor A temperatura do ar ao redor A produção de chamas Tá certo? Isso é bem interessante Um outro caso que eu gosto de comentar bastante Quando estou dando aula, inclusive É esse daqui Deixa eu tentar situar um pouco vocês Isso daí é basicamente um recipiente cheio de água E nesse recipiente eu vou colocar ali um cubo de metal Normalmente de aço carbono ou de alumínio Tá certo? E aí eu vou começar a adicionar Hidro... desculpa Vou começar a adicionar cloreto de sódio nessa água O vulgo sal de cozinha Por que isso? Olha só Se eu pego o cloreto de sódio e coloco na água Ele vai se dissociar E essa reação é endotérmica Quer dizer que ela absorve calor Tem até um vídeo sobre reações endo e exotérmica Se ele absorve calor Essa reação vai absorver calor de quem? Tem que absorver calor Basicamente da vizinhança A água pode ser a vizinhança Aquela água que ainda não está na dissociação Mas vai chegar um momento que Vamos supor que o meu sistema da solução aquosa É o meu sistema Então quem vai ser a vizinhança? A vizinhança vai ser o ar Acima dessa água As paredes do meu recipiente E dentro do meu sistema Tem aquele cubo de alumínio Pensa comigo Quem é que muda mais facilmente sua temperatura? Ou que tem a menor capacidade calorífica? As paredes do recipiente normalmente não trocam calor facilmente O ar acima também não troca calor facilmente Mas o alumínio Aquele metal que está dentro do recipiente Troca calor muito facilmente Então para esse sal poder se dissociar Ele vai roubar calor do cilindro de metal Qual a consequência disso? Dentro desse cilindro vai ter água O cilindro vai perder tanta temperatura Que a água que está dentro do cilindro vai virar gelo E é assim que se faz gelo em escala industrial Não pensa que em escala industrial? A galera tem um monte de freezer não Os caras basicamente vão ter cubas Com água Vão colocar ali dentro Um pedaço de metal Que dentro vai ter água E joga sal E aí a água que está dentro daquele pedaço metálico Vai se solidificar Beleza? Fica até um bisuzinho aí Nesse caso Quem é o sistema? É a dissociação do sal Ou seja, é a água desse meu recipiente Que é a minha vizinhança mais próxima O cilindro Ou o retângulo de metal Que eu vou ter lá dentro Minha fronteira Vai ser justamente Ali a interface Líquido sólido E o universo Vai ser o somatório de tudo isso Beleza? Pois galera Ficamos por aqui com mais esse assunto Esperem muito mais tópicos sobre termodinâmica Valeu, falou Até o próximo vídeo